Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida a casa tão terna de Nossa Mãe Padroeira Rainha do Brasil e também casa de irmãos e irmãs que se encontram e se fortalecem na fé na sua caminhada cristã o Santuário da Palavra o Senhor nos fala, nós ouvimos e tomamos atitudes decisivas para a nossa vida bem-vindo, bem-vinda, irmão e irmã que está aqui neste Santuário de todos os lugares do nosso Brasil bem-vindo você também que nos acompanha aí de sua casa, pela rede Aparecida de Comunicação também pela Rede Cultura de São Paulo e tantos outros meios pelos quais você chega até nós e nós formamos esta grande família, queridos irmãos, queridas irmãs estamos reunidos na esperança de junto vencermos os momentos de trevas pelos quais a humanidade passa, ainda ainda sentindo a mão forte da pandemia e a pandemia que nos atinge a todos assistimos atônitos a insanidade da guerra as guerras destroem a paz e a esperança da humanidade queridos irmãos e irmãs um escritor francês do século XVIII desesperançado pela insensatez da humanidade definia a guerra assim em que se tornam e que me importam a humanidade a caridade a modéstia o autocontrole a doçura a sabedoria a piedade quando trezentos gramas gramas de chumbo atirados a quinhentos metros me arrebentam o corpo e eu morro aos vinte anos em tormentos terríveis entre cinco ou seis mil feridos e moribundos quando os meus olhos que se abrem pela última vez vem a cidade em que nasci destruída pelo ferro e pelo fogo e os últimos sons que meus ouvidos escutam são o grito das mulheres e das crianças expirando sob as ruínas tudo em atenção aos pretendidos interesses de um homem que ninguém nunca conheceu pessoalmente queridos irmãos e irmãs enfim meu povo o horror da guerra pedimos ao Senhor Deus que não sejamos indiferentes a esse monstro grande que pisa forte a inocência dos povos como dizia a canção peçamos a Deus nessa santa missa que ele faça correr um rio de água viva paz e esperança nesta terra seca na qual se encontra a humanidade vamos oferecer o nosso sacrifício de louvor junto ao presidente da celebração Dom Orlando Brandes com todos os concelebrantes e vamos com fé celebrar a sagrada liturgia cantando cantemos com muita fé irmãos e irmãs dom da vida ó Pai celebramos na alegria de irmãos a cantar por teu filho Jesus te louvamos e queremos com força clamar ó Senhor nós queremos a vida por Jesus que se faz nosso irmão em seu corpo na fé reunido na partilha do amor e do pão ó Senhor nós queremos a vida por Jesus que se faz nosso irmão em seu corpo na fé reunido na partilha do amor e do pão dom da vida é o sonho eterno de Deus Pai que nos fez filhos seus seu projeto é um mundo fraterno e depois vida plena nos céus ó Senhor nós queremos a vida por Jesus que se faz nosso irmão em seu corpo na fé reunido na partilha do amor e do pão ó Senhor nós queremos a vida por Jesus que se faz nosso irmão em seu corpo na fé reunido na partilha do amor e do pão irmãos e irmãs celebremos com a fé da mãe de Jesus a mãe aparecida em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém a graça de nosso Senhor Jesus Cristo amor do Pai a comunhão do Espírito Santo estejam convosco bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Jesus hoje diz pecador eu não te condeno vai em paz não tornes a pecar vamos também nessa confiança pedir perdão de nossos pecados Senhor novo manaque saciais a humanidade tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Cristo novo Adão que transformais o mundo em nova criação tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Cristo tem de piedade de nós Senhor Salvador que nos conduzes ao lar eterno tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós Senhor tem de piedade de nós vai e não tornes a pecar Senhor Todo-Poderoso tenha compaixão de nós perdoe nossos pecados nos conduz a vida eterna amém oremos Senhor Senhor nosso Deus dai-nos por vossa graça caminhar com alegria na mesma caridade que levou vosso filho a entregar-se a morte no seu amor pelo mundo por nosso Senhor Jesus Cristo vosso filho na unidade do Espírito Santo Amém liturgia da palavra Deus nos fala a palavra nos educa no compromisso fraterno e nos ensina que só a misericórdia pode nos revestir da novidade do reino ouçamos com muita atenção leitura do livro do profeta Isaías isto diz o Senhor que abriu uma passagem no mar e um caminho entre águas impetuosas que pôs a perder carros e cavalos tropas e homens corajosos pois estão todos mortos e não ressuscitarão foram abafados com mecha de pano e apagaram-se não relembreis coisas passadas não olheis para tantos fatos antigos eis que eu farei coisas novas e que estão surgindo acaso não as reconheceis pois abrirei uma estrada no deserto e farei correr rios na terra seca onde glorificar-me os animais selvagens os dragões e os avestruzes porque fiz brotar água no deserto e rios na terra seca para dar de beber a meu povo a meus escolhidos este povo eu o criei para mim e ele cantará meus louvores palavra do senhor graças a Deus maravilhas fez conosco o senhor exultemos de alegria maravilhas fez conosco o senhor exultemos de alegria quando o senhor reconduziu nossos cativos parecíamos sonhar encheu-se de sorriso nossa boca nossos lábios de canções maravilhas fez conosco o senhor exultemos de alegria entre os gentios se dizia maravilhas fez com eles o senhor sim maravilhas fez conosco o senhor exultemos de alegria maravilhas fez conosco o senhor exultemos de alegria maravilhas 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 E as vezes conosco o Senhor, exultemos de alegria. Leitura da Carta de São Paulo aos Filipenses Irmãos, na verdade, considero tudo como perda diante da vantagem suprema que consiste em conhecer a Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dEle, eu perdi tudo. Considero tudo como lixo para ganhar Cristo e ser encontrado unido a Ele não com minha justiça provindo da lei mas com a justiça por meio da fé em Cristo a justiça que vem de Deus na base da fé. Esta consiste em conhecer a Cristo experimentar a força da sua ressurreição ficar em comunhão com os seus sofrimentos tornando-me semelhante a Ele na sua morte para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Não que já tenha recebido tudo isso ou que já seja perfeito Irmãos, eu não julgo já tê-lo alcançado uma coisa, porém, eu faço esquecendo o que fica para trás eu me lanço para o que está na frente Corro direto para a meta rumo ao prêmio que do alto Deus me chama a receber em Cristo Jesus Palavra do Senhor Graças a Deus Cristo Mestre Senhor A voz nosso louvor dignai-vos falar Agora, eis que diz o Senhor De coração convertei-vos a mim Pois sou bom, compassivo e clemente Cristo Mestre Senhor A voz nosso louvor dignai-vos falar Cristo Mestre Senhor A voz nosso louvor dignai-vos falar O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo João Glória a Deus 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 Naquele tempo Jesus foi ao Monte das Oliveiras De madrugada voltou de novo ao templo Todo o povo se reuniu em volta dele Sentando-se começou a ensiná-los Entretanto Os mestres da lei E os fariseus Trouxeram uma mulher Surpreendida em adultério Colocando-a no meio deles Disseram a Jesus Mestre Esta mulher foi surpreendida Em flagrante adultério Moisés na lei Mandou apedrejar Tais mulheres O que dizes tu? Perguntavam isso Para experimentar Jesus E para ter motivo De o acusar Mas Jesus Inclinando-se Começou a escrever Com o dedo no chão Como persistisse Em interrogá-lo Jesus ergueu-se E disse Quem dentre vós Não tiver pecado Seja o primeiro A tirar-lhe uma pedra E tornando-a inclinar-se Continuou a escrever no chão Eles ouvindo o que Jesus falou Foram saindo um a um A começar pelos mais velhos E Jesus ficou sozinho Com a mulher Que estava lá No meio do povo Então Jesus Se levantou E disse Mulher Onde estão eles? Ninguém te condenou? E ela respondeu Ninguém Senhor Então Jesus Lhe disse Eu também Não te condeno Podes ir E de agora em diante Não peques mais Palavra da salvação Glória a vós Senhor Irmãos e irmãs Expressamos as luzes Do Espírito Santo Quem quer abrir os dois braços Pode abri-los e cantar Deixa a luz do céu entrar Deixa a luz do céu entrar Abre bem as portas do teu coração E deixa a luz do céu entrar Minha saudação Minha saudação As sacerdotes Concelebrantes Diáconos Todos vós Irmãos e irmãs Peregrinos De Nossa Senhora Que hoje viemos aqui Para ouvir Essas palavras De esperança Vai E não peques mais Para sermos Cheios de graça A exemplo De Maria A Imaculada Saúde a todos Que nos acompanham Pelos meios De comunicação Social E convido a todos Rezarmos também Por mais vítimas Agora das enchentes No Rio de Janeiro De novo Aquela aprovação Das chuvas Sempre com muita sensibilidade Então Pelos irmãos Nós vamos rezar Também por eles E elas Nesta missa Esse domingo É Praticamente O último domingo Da quaresma Domingo que vem Já é domingo De ramos É o domingo De muita esperança Esperança Desta dúltera Que pensava Ser Apedrejada E a esperança Foi essa Não tornes A pecar Eu não Te condeno Exatamente Isso Falou a primeira Leitura Para O povo De Deus Que também Adulterou Na Bíblia Toda Idolatria É adultério Então Isaías Diz Todos esses Pecados Bezerro de ouro Murmuração Pecado Que não faltou Do povo de Deus No Egito No deserto Palavra Essa Bem parecida Com a palavra A mulher Adultera Deus Dizendo Ao seu povo Mesmo assim Vou fazer Coisas Novas Vamos gravar Essa palavra Deus quer fazer Coisas Novas Nesta Missa Não amanhã Deus quer Fazer Coisas Novas Nesta Campanha Da fraternidade Deus quer Fazer Coisas Novas Na semana Santa Que se aproxima E os pecados Perdoados E vou abrir Estrada No deserto Quem de nós Não sente Deserto No coração Até a dificuldade De rezar Tanto deserto Interior E aí vem a esperança Vou abrir Estradas Vou criar Rios Vou colocar Água No deserto Quanta esperança Irmãos e irmãs A vitória Não é do pecado É da misericórdia Na segunda leitura Paulo apóstolo Sabe muito bem O que é ser Pecador Chega a dizer Eu sou o primeiro De todos os pecadores Mas Como também A mulher adúltera Ele ouviu Estas palavras De Jesus Eu te salvei Saulo Saulo Porque tu me Persegues E Saulo Então Deixando para trás A vida de pecado Disse Eu fui salvo Pelo sangue De Jesus Ele me justificou Ele me santificou Ele fez de mim Uma nova criatura Vai E não peques mais Fui conquistado Por Cristo De Jesus Portanto Não olho para trás Olho para frente Luto Vou correndo Na meta De Jesus Da sua graça E da sua ressurreição Então irmãos E irmãs Este evangelho Onde De um lado Estão pessoas Com pedras Na mão Julgando Condenando E é tão interessante Que eles querem Condenar A mulher A pedradas A lapidação E Jesus Que está ali Também Vai ser Condenado A cruz E eles Estão Condenando Os dois É muito Fácil Condenar Mas Diante Desse julgamento E dessas Pedras Jesus Mostra Ternura Se inclina Com humildade Porque Deus Também Se inclina Para escutar Nossos gemidos E toca Na areia E as pedras Caíram Porque Jesus Tocando na areia Está dizendo Para a consciência Deles Você também É de barro Você também É adúltero Você também Tem ídolos No lugar Da pedra Lembrarmos Do barro Que as pessoas Todos temos E então Jogaremos As pedras Fora E não Sobre as pessoas Para Condená-las De um lado Então Os juízes Da lei Do outro lado A misericórdia Que veio Completar A lei Do antigo Testamento De um lado A morte Ela ia ser Condenada A morte Do outro lado Jesus Dizendo Não Você vai Continuar Agora Tendo vida Mas uma vida Diferente Uma vida Nova Não mais No adultério Na graça De Deus Vai Não tornes A pecar Que quer dizer Vai lutando Vai te esforçando Sempre Recomeçar Sempre Em busca Da conversão É Irmãos e Irmãs Domingo De muita Esperança E assim Nós Hoje Se revela Diante De nós Jesus Cristo Jesus Cristo Que é o amor Do Pai Ele está Fazendo Tudo isso Porque o Pai É misericordioso Por isso Nós Vamos procurar Neste evangelho Conhecer Profundamente A Jesus Vamos procurar Nos encantar Amar Ardentemente A Jesus E vamos pedir Para a gente Seguir Fielmente A Jesus Até porque A cena É forte demais Ali nesta cena Do evangelho Encontra-se A pecadora E o salvador E se abraçam Ali se encontra A pecadora E o grande Mestre O grande Educador Jesus Tanto que Esse texto Esse evangelho De hoje Está No texto Da campanha Da fraternidade Mostrando Jesus Como educador Ele não comprou Aquela briga Dos fariseus Ele Silenciou Inclinou-se No chão E com isso Tocou as consciências Educar As consciências É o que mais Precisamos Até como Dizia Padre Queimado No comentário Uma consciência Nova Para não Continuarmos Matando Inocentes Como já foi Falado E Jesus Depois deste silêncio Começou a dialogar A dialogar Com os inimigos A dialogar Com a mulher É um grande Mestre E deu orientação Para os dois Para Os que tinham Pedras na mão A orientação Foi Você também é pecador Trate de te converter Para a mulher Não peques mais E portanto Deu para ela Um recomeço Um novo caminho Uma nova dimensão Da vida Portanto Muita esperança E quem ali Estava querendo jogar pedra Eram os mais velhos No antigo testamento Dois velhos Tentaram Seduzir A esposa nova Que se chamava Susana Nós sabemos Essa história Chamada Casta Susana E ela foi Defendida Por um jovem Daniel Que é sábio E diante de nós Hoje Está o sábio Jesus O educador Jesus Que não compra Brigas Mas sabe Usar De todos Os caminhos Para o diálogo E para orientar As pessoas Para uma nova Dimensão Na vida Irmãos e irmãs Jesus Também teve Uma experiência Bem no início Da semana Santa Da paixão Lá Num banquete Na casa De Simão Entrou uma mulher Uma mulher Também Da vida Da rua E com as suas Lágrimas De arrependimento Lavou os pés De Jesus Com um perfume Caríssimo Ungiu E com seus cabelos E com seus cabelos Misericordios Misericordiosos Ah então Sabe quem representa Esta prostituta Todos nós E é para nós Qualquer tipo Qualquer tipo de mal Lute Não desanime E uma última palavra Irmãos e irmãs Sobre o adultério Essas mulheres Eram adulteras O adultério Virou moda Mas é uma traição Judas também traiu E se é traição Dói muito Machuca muito E cria Doenças Nós temos Escolas Psicológicas Especiais Para curar As traições Do adultério Então É uma grande Sedução Mas que machuca Quem adulterou Machuca A pessoa traída Machuca Os filhos Se o adultério Tem filhos Machuca A família Inteira Faz mal Para a humanidade E machuca O coração De Deus E também Da Virgem Maria Tão fiel Esposa De José Silêncio Peçamos A graça De uma vida Nova Irmãos e irmãs Por favor De pé Vamos renovar A nossa fé Crê-me Deus Pai Todo-Poderoso Criador Do céu E da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Subponso Pilatos Foi crucificado Morto E sepultado Nesseu A mansão Dos mortos Ressuscitou Terceiro dia Subiu Aos céus E está Sentado A direita De Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos E os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Resposta a nossos preços Deus misericordioso Tornai-nos misericordiosos Deus misericordioso Tornai-nos misericordiosos Vós que sois bondade infinita Deus misericordiosos 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 Vós que sois a vida em plenitude Confirmai em vosso amor Deus misericordiosos Misericordiosos Tornai-nos misericordiosos Misericordiosos Vós que sois pleno de compaixão Firmai nossa fé E nossa esperança Em vosso reino Deus misericordioso Tornai-nos misericordiosos Pai, misericórdia pelos que sofrem de novo pelas enchentes, misericórdia com os desempregados, misericórdia com quem sofre tanto com o adultério, misericórdia para o povo da Ucrânia, por Cristo nosso Senhor. Amém. 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 Deus de misericórdia, concedem a nós, vossos filhos e filhas, que formados pelos ensinamentos da fé cristã, sejamos purificados por este sacrifício, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. É tão importante que vamos repetir. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. Nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Nesse tempo da quaresma, vós reabris para a igreja a estrada do êxodo, isto é, da saída do Egito. Para que ela, aos pés da montanha sagrada, humildemente tome consciência da sua vocação de povo da aliança. E celebrando vossos louvores, escute e viva a vossa palavra e experimente vossos prodígios, como hoje nas leituras. Por isso, unindo-nos aos anjos e santos, proclamamos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Osana, 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 osana nas alturas. Osana, 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 osana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Osana, osana, osana nas alturas. Osana, osana, osana nas alturas. A verdade, Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças, o partiu, o deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e odeio a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a nossa oferta e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando no Santuário Nacional de Aparecida, o que? A memória da morte e ressurreição do vosso Filho. Vos oferecemos, Pai, o pão da vida, o cálice da salvação. E vos agradecemos, porque nos tornasteis dignos pelo batismo. Estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também, ó Pai, dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da ressurreição. E todos que partiram nesta vida. A acolher junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós, e darem para este Pai da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos, e todos que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedem-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Rezemos este Pai Nosso pelo povo do Rio de Janeiro, vítima das enchentes, pelo povo ucraniano, mas diante do Evangelho de hoje, pelos pecados da carne, que no fundo são grande ilusão, e leva a gente, as pessoas, a um grande engano, e a grandes feridas na vida, até a separação de casais, por causa do adultério. Quanta dor. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos das nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos, Pai, de todos os males, especialmente de condenar. Dá-nos hoje vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, e enquanto vivendo a esperança, esperança dessas palavras de hoje, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus, dissestes a vossos apóstolos, vos deixo a paz, vos dou minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja, essa fé que nos trouxe aqui. Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade. Vós que sois Deus como Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. A pecadora não foi apedrejada, mas Jesus foi crucificado. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes nós convidados de Jesus, nosso Mestre e Educador. Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. O corpo, o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Queridos irmãos e irmãs, momento tão especial, ao qual todos somos convidados. Você pode fazer a sua comunhão, comungar aqui no santuário, com muita calma e tranquilidade, todos vão poder receber. Comunga em frente do ministro. Você que está na sua casa, abri o seu coração espiritualmente, recebai Jesus, porque nós queremos que Ele habite dentro de nós. E vamos juntos cantar, bonito, com muita fé, testemunhando este grande milagre em nossa vida. Amém. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Eis que eu vos dou o meu novo mandamento, amai-vos uns aos outros, como eu vos tenho amado. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Prova de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Amém. 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 Enquanto vamos testemunhando este amor de Deus na nossa vida, na Eucaristia, nós queremos pedir com muita fé mais vocações. Vocações santas, religiosas, sacerdotais e todas as outras vocações, Deus nos chama. Nós vamos agora acompanhar esta oração com o jovem Giovanni, que é um missionário redentorista lá da Colômbia, está fazendo uma experiência aqui conosco. Vamos acompanhar e peça com muita fé mais vocações. Jesus, Mestre Divino, que chamaste os apóstolos a vos seguirem, continuem a passar pelas nossas famílias, pelas nossas escolas e continuem a repetir o convite a muitos de nossos jovens. Dê coragem às pessoas convidadas. Dê força para que vocês sejam fiéis como apóstolos leigos, como diáconos, padres e bispos, como religiosos e religiosas, como missionários e missionárias, para o bem do povo de Deus e de toda a humanidade. Amém. Oremos. Concedem-nos, ó Deus Todo-Poderoso, que sejamos sempre contados entre os membros de Cristo, cujo corpo e sangue comungamos, Ele que convosco vive e reina para sempre. Amém. Nosso bom missionário, Padre Jadir, vocês já estavam com saudade dele, não é verdade? Vai nos consagrar a Nossa Senhora, que ajuda a gente, então, sempre a ir em frente, como Jesus diz. Vai, não tornes a pecar, ela é cheia de graça. Ó Maria Santíssima, pelos méritos, de nosso Senhor Jesus Cristo, em vossa querida imagem de Aparecida, espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil. Eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios da vossa misericórdia, prostrado a vossos pés, consagro-vos o meu entendimento, para que sempre pense no amor que mereceis. Consagro-vos a minha língua, para que sempre vos louve e propague a vossa devoção. consagro-vos o meu coração, para que depois de Deus, vos ame sobre todas as coisas. recebei-me, ó Rainha Incomparável, vós que o Cristo crucificado deu-nos por Mãe, no ditoso número de vossos filhos e filhas. acolhei-me debaixo de vossa proteção, socorrei-me em todas as minhas necessidades, espirituais e temporais, e sobretudo na hora de minha morte. Abençoai-me, ó Celestial Cooperadora, e com a vossa poderosa intercessão, fortalecei-me em minha fraqueza, a fim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, amar-vos, dar-vos graças no céu, por toda a eternidade, assim seja. Amém. Dá-nos a bênção, todo o santuário bonito. Dá-nos a bênção, ó minha querida, Nossa Senhora, ó Aparecida, dá-nos a bênção, ó minha querida, Nossa Senhora, ó Aparecida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, de São José, a Sagrada Família, pela intercessão, de Santo Frei Galvão, aqui do nosso chão, e de Santa Margarida de Cortona, que foi uma prostituta, viveu nove anos, com o Moço, com o Moço, e depois, muita penitência, muita paixão por Jesus, é santa. abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Glorificai o Senhor com a vossa vida, um bom domingo a todos, e deem paz, que o Senhor Jesus sempre vos acompanhe. Graças a Deus, na alegria da reunião dos irmãos e das irmãs, uma salva de palmas bonito, a Nossa Senhora, Viva Senhora Aparecida, Viva, Viva Padroeira do Brasil, Viva, Mais Forte, Viva Cristo! Fiquem com Deus, acompanhem a programação da TV Cultura, da TV Aparecida, enquanto nós vamos cantando. Ao trono acorrendo, da Virgem Maria, exulta ao Brasil, de amor e alegria.